Pá, nós vamos ao vivo com a Beatriz, porque atrás aí aparece, na verdade, um incêndio em sucatas de ônibus. É isso mesmo, Bia? Onde é que é este terreno? Olá, Israel, bom dia. É isso mesmo. A gente está aqui no Jardim Dourados, onde uma garagem com vários veículos aí de uma antiga empresa de transporte aqui de Três Lagos, os veículos foram incendiados. A equipe do Corpo de Bombeiros e também da CENTRA, que é a Secretaria de Infraestrutura e Transporte e Trânsito de Três Lagos, já está aqui no local. Eles estão com o caminhão-pipa tentando controlar o incêndio para diminuir esse fogo. Os veículos, como eu disse, são da antiga empresa de transporte São Luís. Eles são sucatas, então são veículos que não estão mais sendo utilizados. A nossa equipe, infelizmente, não pôde chegar mais próximo do local, como você pode ver aí nas imagens. A fumaça está bastante, não permitiram que a gente fosse lá nem para conversar, nem ver direito qual foi a causa do incêndio. Então, a gente ainda está aguardando essas informações e tentando apurar melhor sobre o que de fato aconteceu para que esses veículos tenham sido incendiados. A gente volta depois com mais informações, inclusive no nosso portal de notícias RCN67, assim que a gente tiver mais informações sobre o que de fato aconteceu de novo aqui no Jardim Dourados, em Três Lagoas. Bia, vou pedir só para o nosso repórter cinematográfico abrir aí a imagem, até pedir licença. Obrigado, Bia, para mostrar aí então o local no Jardim Dourados, onde estão aí esses ônibus da antiga aviação São Luís. Não são ônibus que são utilizados, já são sucateados. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é porque esse incêndio foi proposital, certeza. Ninguém não ia ter fogo aí do nada, esse incêndio ia começar do nada. As imagens estão aí o tanto de sucata. Tudo que você está vendo aí é sucata, com exceção, é claro, das viaturas aí do corpo de bombeiros que rapidamente foram acionadas e deram início ao combate, ao incêndio. E ali já parece que controlou, na verdade, né? Porque quando chegou a informação de que o ônibus estaria pegando fogo, rapidamente o corpo de bombeiros chegou lá e controlou esse incêndio. Agora, gente, vamos falar a verdade, né? Você que mora aí no Jardim Dourados vai ter que conviver com essa fumaça densa, né? Que coisa! Agora a polícia e o corpo de bombeiros vão investigar para apurar aí realmente os autores desse incêndio, tá bom?